Música Todos os filhos têm um sonho. Estamos aqui no meu cubículo de troféu, né? Que eu coleciono. Cruzeiro é uma paixão. Minha mãe cansou de ir no Mineirão comigo na barriga dela. Vai, Lilo! Vai, Lilo! Gol! Como todos veem aí, é uma profissão que o funil é muito grande. A educação, pra gente, vem em primeiro lugar. A mulher é um problema, né, pro jogador de futebol, né? Eu acho que ele tem que ser menos tímido. Beijo, amor, te amo. Sou ciumenta. Primeira viagem, você sempre fica meio apavorado, né? Eu passei 15 dias sem dormir. Eu fui lá de baixo, lá em cima. O Bacantonio é um jogador muito técnico. O que eu mais gosto no Paulinho é que ele é a velocidade. Eu queria que ele vestisse a camisa cruzeiro eternamente. Torcedor é uma camiseta. Não importa quem esteja dentro da camiseta, né?